E hoje conseguiu anular as principais jogadas de Nova Iguaçu e também está com uma defesa muito boa, mas um jogo sem tomar gol. Então eu queria saber se você está satisfeito com o que foi treinado e o que foi feito hoje. Boa noite, obrigada. Boa noite. São diversos itens que tu abordou. Primeiro, nós não tivemos duas semanas de treinamento, porque tinha sete jogadores fora. E isso é um problema. Não desvizendo, mas colocando. Então os trabalhos de frequência, ele fica prejudicado nessa. Agora eu estou vivendo o outro lado de técnico de clube, quando os atletas vão para a seleção e ficam, inclusive com desgaste de fuso horário, de viagens, como foi o caso do Arrasca, do Nico, do Fabrício, o Ayrton que não jogou, mas também. Enfim, a gente tem essa, por vezes é um quebra-cabeça muito grande. O primeiro, o melhor ataque contra o terceiro melhor ataque que se enfrentaram hoje. Com opções ofensivas, com duas equipes que gostam de bola, gostam do jogo. O Carlos está muito de parabéns. Mas não pouco. Muito. Valei para ele pessoalmente e externo de forma pública. A qualidade da equipe do Novo Iguaçu, ela não é um acaso, não. Tem muito trabalho qualificado. Talvez muito superior ao meu. Porque ele não tem todo o aparato que o Flamengo me proporciona. E ele, sem todas essas condições, ele consegue fazer uma campanha exemplar. Então, um grau que tinham perdido um jogo. E que não está nada decidido. É uma vantagem? Sim. Considerável? Sim. Mas nós temos consciência. Até porque já fomos... Iniciamos a nossa carreira com o Carlos e saímos dar valor a isso. Música 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 Música